O que Jesus não tomou nada, com a folha seca cair na beira, na velha estrada. Jesus livra o perigo, alegrado o coração, ele é seu grande amigo. Ele é seu grande amigo, já lhe conseguiu perdão. Lá na cruz do Calvário, Jesus tem plano de cada vida que lhe dá, ele quer te exaltar. Que essa era, tuas feridas, feridas, e de chaco de ouro ele quer te tirar. Ah, 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 ah. Aleluia!